Mínima de 17 graus e máxima de 32 são as temperaturas para esta quinta-feira, primeiro dia de inverno, no qual vai até o dia 22 de setembro. E olha gente, inverno em Três Lagoas, como de costume será calor. Como vocês já sabem, não temos previsão de frio, apesar de que nós estamos acostumados com os 40 graus por aqui e até que está um clima agradável com essa temperatura máxima de 32 graus. Vamos dar um pulinho lá fora, saber como está o tempo aqui na nossa cidade, aqui em Três Lagoas. Olha aí, o sol radiante aqui na capital da celulose, né? A gente tem um clima mais agradável no início da manhã. Vai chegando o horário do almoço, as temperaturas vão subindo. Como eu falei para vocês, a máxima hoje aqui para Três Lagoas é de 32 graus. E gente, a umidade relativa do ar, aos poucos, vai caindo, viu? Ontem a média era mais ou menos 52%. Hoje já está em 49%. E daqui para frente, a tendência é só piorar. Por quê? É inverno, tempo seco. Nós não temos previsão de chuva aqui para Três Lagoas, aqui para a região. Então fica o alerta aí para vocês cuidarem da saúde, principalmente nesse período, né? Bastante água, você que pode evitar a exposição ao sol aí entre o horário das 10 até as 3 da tarde. Protetor solar. E se for dormir, se puder, coloque uma bacia de água aí no seu quarto para melhorar a sua respiração. E amanhã, continuamos com o sol por toda parte, né? Aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. A gente vai conferir agora as temperaturas para amanhã, sexta-feira. Chegando mais um final de semana. E Três Lagoas terá, então, mínima de 16 e máxima de 32. Brasilândia, a mínima por lá é de 15 e máxima de 32 graus. Água Clara, mínima de 15 e máxima de 32 também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 17 e máxima de 31. Para Naíba, mínima por lá é de 15 e máxima de 31 graus. Em Inocência, mínima de 18 e máxima de 31 graus.